Bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu estou numa limusine, vou te mostrar como funciona essa maravilha do mundo moderno. Gente, eu estou dentro de uma limusine, estou aqui com o meu amigo Guilherme da Quality VIP, estou conhecendo a limusine por dentro, vou mostrar tudo para vocês, esse detalhe, o luxo, esse glamour. Guilherme, me diz uma coisa, que tamanho que tem essa limusine? Total de 9 metros, 9 metros de luxo, isso aí. Quem mais utiliza uma limusine? O público? O público vai desde infantil até casamento, despedida de desculpeira, executivo. Está um evento executivo. Calcula-se que aqui cabe quantas pessoas? É, 8, 9 pessoas. Se for executivo, às vezes vai 2 ou 3 executivos? 3, 4. Agora se for aniversário de criança, vai completo. Aí lota. É cobrado por hora, por diária. É por hora, né? Se cobra por hora. Se eu quiser fazer uma despedida de solteiro e contratar 5 horas, eu posso. Está almoçada aí que quer fazer uma despedida de solteiro? Pode contratar por hora. Você aqui, né? Depois, para não ficar tão assim, quiser for casar, a noiva chegando, isso aqui fica muito clássico. Gente, eu não queria nem andar no negócio dele. Se eu fosse o motorista disso aqui, já estava bom. Eu acho que quando o motorista deve parar num, sei lá, está andando na rua, para num semáforo, já todo mundo já fala, chama muita atenção. Para para abastecer, por exemplo, já montou a gente. Todo mundo já vem para tirar foto. Poderia dizer assim, ah, eu vou numa festa. Não, o Pedro vai chegar que hora? Na hora que chegar a limusine? Não, não, chegou a limusine, ele chegou. Seria mais ou menos assim, isso aí. Guilherme, me diz uma coisa, uma limusine dessa é fabricada no Brasil ou tem que procurarmos lá fora ainda? É fabricada no Brasil. Inclusive, a fábrica é em Cianorte, no Paraná. Ninguém imagina isso. Olha só que legal, fábrica no Brasil e ainda aqui no nosso estado. Exatamente, demora de sete a oito meses para ficar pronta uma limusine. Você entrega o carro normal para a fábrica e eles demoram sete meses para transformar. Olha só, entrega para você prontinho. Que bacana. Mais uma curiosidade, Guilherme. Quanto é que custa uma horinha numa belezura dessa? Uma horinha de limusine com o bar completo, veja aqui. As imagens do bar estão passando aí para você. O bar completo. Em torno de setecentos reais para uma hora. Setecentos reais uma hora. Então, Guilherme, eu acho que eu posso alugar ela para chegar na minha festa de aniversário de um ano do YouTube? Sim. Agora me diz assim, um casamento gasta uma média de quantas horas? Três horas. Três horas. Então, para mais ou para menos, mil e quinhentos a mil e setecentos reais, você faria o teu casamento. Isso. Moçada, você que vai casar, impressiona muito você chegar de limusine, a mulher chegar de limusine. Guilherme, eu fico assistindo muito Las Vegas e Las Vegas é a terra do pecado. Me diz uma coisa, como andam as despedidas de solteira? Uma dúvida. Quem procura mais uma limusine dessa, homem ou mulher para fazer a despedida de solteira? 95% mulheres para fazer a despedida de solteiro. Fazer aqueles que andam para a balada, se chama limusine e juntam todas as amigas. E todo mundo achando que os homens é que fazem despedida de solteira bagunçada. A limusine não, hein? Limusine são as mulheres que procuram, Guilherme. Na descrição desse vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, se não, clica no link, vai para o YouTube. Eu vou colocar na descrição como você encontra uma limusine dessa. Você pode alugar. Poxa, a vida é mil e setecentos reais no seu casamento, no teu orçamento. Não vai pesar muito. Eu acho que não. E vale a pena cada centavo investido, pessoal. Gente, olha só, estou vendo essa limusine, estou dando uma volta agora, exclusivo VIP. Olha o espaço que cabe, quanta gente maravilhosa que pode trazer. Você pode fazer sua festa aqui dentro de um evento. Eu vou até o fim dela, só para você ver realmente o tamanho dela. Ela é realmente grande. Aqui tem as TVs e as outras coisas aqui que é muito boa. Olha só, o luxo que você tem, não é uma limusine maravilhosa como essa. Gente, não se esqueça que o vídeo de hoje também tem o oferecimento de laérciojoias.com.br. Aqui mesmo em Curitiba, você pode entrar pelo site ou acessar. Onde você esteja no Brasil, você pode acessar pelo site www.laérciojoias.com.br. E não se esqueça de entrar no Instagram, no Facebook da Quality. Vou deixar na descrição desse vídeo como faz para entrar em contato, para você ter um aluguel dessa limusine maravilhosa. Gente, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa limusine, ter mostrado ela por dentro e por fora. É um luxo, é um glamour. Sempre que precisar, você pode contar com o pessoal da Quality. Muito luxo, um ótimo atendimento. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Estou pensando em comprar uma limusine dessa, mas eu acho que eu vou me inscrever... O motorista, entendeu? Não sei se dá para ser o motorista. Manda o currículo, manda o currículo. Vou mandar o currículo, vou mandar o vídeo, velho. E aí Mãe 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 Mãe